Então, vamos de 20 livros baratinhos que eu selecionei pra vocês. Uh, Tieta tá até ali tomando água, ó. Tieta! Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Esse vídeo é um vídeo muito especial por dois motivos. O primeiro deles é que conseguimos chegar a mil inscritos. Eu quero agradecer muito a vocês. Tem sido aqui uma troca muito enriquecedora. Eu tenho aprendido demais, tenho compartilhado aqui momentos e livros. E assim, só tenho que agradecer quem me acompanha. Todo mundo que tá chegando também, muito obrigado. Espero que gostem do canal. E eu sempre enfatizo aqui e peço encarecidamente pra vocês deixarem o like. Compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, pra gente continuar crescendo. Porque o algoritmo do YouTube é guloso. Ele é muito sistemático. Então, assim, só comentando, compartilhando que esse canal vai conseguir crescer ainda mais. E eu tenho muito que agradecer a vocês também por fazer parte dessa história. E sou tão feliz também porque esse vídeo é uma representação de toda essa trajetória. E, inclusive, os livros que eu separei aqui são livros que marcaram minha vida de alguma forma. E vai fazer parte de uma coleção de vídeos que eu vou fazer pra que vocês possam me conhecer mais. Os meus processos de leitura. Como se deu. Como se dá. E pra que eu possa conhecer mais vocês também. Então, assim, sempre que possível comentem aí pra falar sobre algum livro que você se identifica. Algum livro que você gostou tanto quanto eu também. Algum livro que você pretende ler dessa lista que eu montei aqui. São 20 livros. Foi divertido porque eu vasculhei na internet, nos sites que eu geralmente costumo comprar. E separei 20 livros. Separando do mais barato ao mais caro. Então, tem livros aqui a partir de 4 reais indo a 25 reais. E são, assim, edições lindas. Foram ofertas e livros marcantes na minha vida também. E lembrando que a outra novidade é o canal do Telegram. Que eu vou criar aqui pro canal. Que eu vou aproveitar esse momento. Porque como eu gosto sempre de verificar promoções. E vocês que estão acompanhando há mais tempo sabem disso. Eu sempre procuro livros, assim, em conta. E muito do que eu leio, muito do que eu trago aqui pra vocês são livros de promoções. E já que eu faço isso sempre. Então, resolvi compartilhar. Tem uma página na Amazon, do Amazon Influencers. Que ali eu seleciono promoções que eu vejo ao longo dos dias. Essa página eu mantenho atualizada. Eu vou deixar na descrição pra vocês também. E vou deixar na descrição o link do Telegram. Quem se interessar, eu faço o convite. Vou não apenas compartilhar as promoções. Mas vou compartilhar também alguns pensamentos. Algumas conversas aqui sobre o canal. E antes da gente começar, eu já peço a você deixar aquele like. Que é muito importante aqui pro canal. Foi um vídeo muito divertido de fazer. E deu um certo trabalho também pra remontar todo esse momento. E eu selecionei esses livros. E assim, sem mais dar longas, vamos lá. O primeiro é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse livro aqui nessa edição capa dura. Ele foi R$ 4,90. Eu comprei ele em 2021 agora. Foi na Black Friday. Então tá bem recente. É um livro lindo. Olha isso. Diagramação perfeita. E também faz parte da saga, né? Faz parte de uma série de livros do Dougal Adams. Que fazem uma sátira ali. É um livro muito cômico. É um livro bem engraçado. Bem diferente. Quem já leu sabe muito bem o que eu tô falando. E quem ainda não leu, assim, fica a oportunidade pra conhecer. O próximo livro, ele também, foi bem baratinho. Esse livro eu acompanhei há mais tempo. Foi uma época... Eu li muito digital. Eu li muito no celular. E sempre que havia uma promoção, eu aproveitava e pegava. Esse livro aqui, na época, ele tava R$ 5,70. Que é esse, Homem Máquina. Alguém conhece esse livro? Essa edição aqui é bem antiguinha. Provavelmente 2014, 2015. A edição aqui é de 2012. Eu lembro que eu comprei esse livro justamente porque ele era muito barato. E eu lembro também da história. Como tem muito tempo, eu lembro que é esse Homem Máquina, pelo fato desse cientista, desse engenheiro ali que trabalhava num laboratório de pesquisas, perder uma perna. Ela precisar ser amputada e ele começa a desenvolver ali partes do corpo, ó. E transforma, né? Começa a colocar essas partes robóticas em si. É um livro também que serve ali de crítica, a sociedade da tecnologia e tudo mais. Não lembro muito desse livro, mas eu lembro que valeu bem a leitura, sim. E na medida que a leitura vai transcorrendo, esse Homem Máquina vai ficando cada vez mais perturbado, mais eloquente. É uma leitura que, de repente, eu posso até fazer. A Tieta tá por aqui. Curiosa. O próximo livro, ele foi muito barato também. Foi um lançamento que é O Passageiro, do Cormac McCartney. É o autor de A Estrada, Meridiano de Sangue. Eu não li esse livro ainda, eu tô querendo encaixar uma leitura. Ele faz parte de uma duologia. O segundo livro, a Estela Mares. Esse livro foi R$ 7,70 e ele agora tá custando R$ 67,92. Então, assim, foi um achado. Eu gostei demais, assim, da ideia. Eu já quero ler. Já quero conhecer mais sobre o autor. O próximo, acho que todo mundo conhece em algum momento da vida. Leu, já viu ou comprou. Que sempre tá com preço mais em conta. Eu não entendo o porquê dessa tiragem. Sempre tá com preço ali abaixo de R$ 9. Eu comprei ele por R$ 7,89, que é A Garota do Lago. Eu não li ainda. Eu gostei muito dessa brochura. Olha só, ele tem um tom invernizado e relevo aqui. Me diz aí, você já leu ou pretende ler? O que você achou dessa leitura? É um suspensão, né? Eu preciso ler, inclusive. Agora, o próximo aqui, ele é de uma autora que eu gosto muito, que é Margaret Atwood. E esse aqui é Medadão. Ele é o terceiro livro de uma trilogia, que é a trilogia Oryx e Crake, que vai falar sobre um processo em que a humanidade tá em declínio, devido... É uma ficção científica, né? Eu não li ainda. Eu tenho que conseguir os outros dois também, pra começar essa leitura. Ele foi super baratinho. Ele saiu a R$ 9,90. É um calhamacinho quase, ó. E eu amo. É autora dos contos da Aya, né? Então, assim, gosto demais e quero conhecer essa trilogia. Quero ler tudo dela, sem contar que essa capa é linda, né? O próximo também é uma distopia. E também foi em R$ 9,90, que é a Estação 11. Uma brochura também com uma textura muito agradável de pegar. É um livro também que fala de um mundo pós-apocalíptico ali. Houve uma calamidade. As pessoas começam... As pessoas que sobreviveram ali tentam remontar a sua vida. É um best-seller e ganhou também uma adaptação. Não sei se é série ou cinema. Tem até um blurb aqui, do George R. Martin, que ele diz... Um livro que se destaca de todos os outros, do qual me lembrarei por muito tempo e ao qual retornarei. Curiosíssimo pra ler. Olha aqui. A Emily, que é a autora. Vou mostrar pra vocês a diagramação. Tô bem curioso também. O próximo livro. Esse é um livro bem antiguinho também. Faz parte desses livros que me fizeram tornar leitor e que gostei muito. Que é... Na verdade, o que acontece com esse livro? Esse livro é o segundo livro de uma trilogia que eu havia comprado muitos anos atrás. Que é O Inimigo de Deus, que faz parte das crônicas de Arthur. Olha só. Esse livro aqui, eu não tinha ele porque eu perdi. Eu tenho os outros dois. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eles estão até aqui atrás. Tá fácil aqui. Que é... Rei do Inverno. Essa edição aqui bem antiguinha que eu tenho. E Excalibur, que é o terceiro livro. Na minha casa, por algum motivo, sumiu o segundo. Então, tive que comprar e aproveitei a promoção. Coincidiu que eu tava querendo comprar mesmo, só pra ter ela completa. E aqui ela está. O próximo é um livro também que eu não li, mas faz parte de uma trilogia. E eu tô bem, assim, curioso pra começar. Não vai demorar muito pra ler. Que é A Rebelde do Deserto. Esse livro lindo. Olha isso. Ele custou R$12,44. Quando eu comprei. Ele tava de promoção essa semana por R$21,00. Os outros também R$22,00, R$23,00. E assim, pra quem quiser já completar a seleção, é uma boa oportunidade. O próximo aqui é uma HQ, na verdade. Eu fiquei muito de cara, porque eu comprei ele muito barato. E quando eu fui pesquisar, ele tá com preço muito alto. Que é o Cidadão Invisível. Essa HQ maravilhosa aqui. Ele eu comprei por R$13,80. Atualmente, novo, na Amazon, ele tá por R$70,00. Eu falei, vou colocar na lista. Uma cidade, dois mundos diferentes. Naku e Patrícia são personagens de cenário urbano. São as duas pontas da mesma realidade. O menino de rua, Naku, se tornou invisível. Ele busca recuperar sua visibilidade, mas acaba se rendendo às tentações do novo poder. Então, ele vai aqui pra lista também. O próximo é um livro também que eu amo de paixão. Que é essa versão aqui. Essa versão que eu comprei, ela é recente. Só que, no meu histórico, eu vi que eu comprei ele muito barato na época. A minha edição original eu dei de presente. E esse livro, na época, eu comprei por R$13,90. A edição é a mesma. Eu li, assim, por aqui. Então, esse livro tem um significado muito grande pra mim. Essa edição, ela é completamente ilustrada, né? Tem todo um trabalho aqui de cores. Olha só. Projeto gráfico bem bonito. Eu não podia deixar de fora nessa lista. E o livro a seguir foi um livro bem barato. Que é O Tempo, Esse Grande Escultor. Ele foi a R$14,90. É um livro capa dura. Hoje, ele tá saindo por R$51,00. Novo. Faz parte da coleção Áurea. Da Biblioteca Áurea. Da Editora Nova Fronteira. Esse livro é um compilado de crônicas dessa autora. Disse muito envolvente. Eu não li ainda. Tenho que ler. Em sequência, aqui, nós temos um capa dura. Que também custou R$14,90. Que é O Exorcismo. Do Thomas B. Allen. Que é um jornalista. Que ele fez um compilado aqui de um relato. Que ele teve acesso também a um diário de um padre jesuíta. Pra contar essa história pra gente. E é o livro que originou o filme O Exorcista. Ele é muito importante. Ele é da Dark Side. Essa edição aqui eu comprei já tem muito tempo. Ele tem até uma tabela aqui. Olha só. Que, inclusive, foi o motivo, o percursor de todos esses acontecimentos aqui. Por quê? Diferente do filme, é que é um menino de 14 anos que recebe da tia esse presente. E ele começa a usar. E isso desencadeia uma série de acontecimentos que são narrados aqui nesse relato. É bem interessante porque é um relato mais próximo do real ali. Considerando que é um relato da igreja católica. Devido a ter aqui esse trabalho jornalístico do Thomas B. Allen. É um livro que valeu a pena ler. Eu gostei bastante também. E, prum, capa dura. Esse preço tá maravilhoso, né? No próximo livro eu não tenho ele aqui porque eu emprestei. E o que aconteceu? Nunca mais eu vi que é Oceano no Fim do Mundo. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu comprei ele bem baratinho. Foi 15,96 e é um livro que eu amo, do New Gamer. Tem tudo ali que eu gosto. Fantasia. A vilã desse livro, assim, é perturbadora no sentido de incomodar mesmo. E nós temos um menino e o pai dele, essa relação dos dois. Até que essa vilã envolve o pai dele de uma certa forma. Ele acaba indo pro mundo fantástico. Sim, é um livro perfeito. Eu fico esperando que esse livro ganhe uma adaptação. Enquanto não chega, eu faço propaganda dele. Os próximos livros aqui, os livros finais, são todos calhamaços. Coincidentemente, os valores se aproximam. Vou pegar eles aqui, ó. Pra gente conversar um pouquinho sobre cada um. Só posicionar eles aqui. Tô com a minha colinha com os preços aqui também que eu fiz. Vamos lá. O primeiro aqui dessa parte é a Batalha do Apocalipse. Da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. Esse livro tem essa capa linda. E ele faz parte de uma tetralogia, né? Que é a tetralogia angélica. Do autor brasileiro Eduardo Spur. Não sei se pronuncia assim. Acho que tem foto dele aqui. Ele é do Rio de Janeiro, se não me engano. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas não tem foto. Essa edição aqui, ela é uma edição de um livro também bem antigo. Esse aqui já é mais recente, que eu adquiri recentemente. Mas eu era doido pra ler. Quem lê, geralmente fala muito bem dessa série. O próximo é um importado. E ele foi muito barato. Lembrando que esse livro aqui, novo, tá saindo por R$45. E o próximo aqui é um importado. Na verdade, ele é o terceiro volume de uma trilogia. E eu faço isso. Se o livro tá de promoção, eu compro. Depois eu vejo o que eu faço. Inclusive, o primeiro entrou de promoção. Só que tava R$45 e eu tava sem poder comprar. Não comprei. Mas esse aqui foi R$15 e R$29, que é o Any Way The Wine Blows. E ele faz parte da trilogia do Simon Snow. É um livro lindo. Esse livro agora, ele tá custando R$115. Capa dura, né? Com essa jacket de agramação maravilhosa. Tá aqui. Dizem que é muito boa essa história. Eu tô curioso. É um livro lindo. Quero os outros pra começar a ler e trazer aqui pra vocês também. O próximo também é um importado e foi baratinho. Que é o Cursed. Eu comprei ele por R$17 e R$20. Hoje ele tá custando R$128. Tem todo aquele esquema, né? Jacket, capa dura. Muito bonito. É todo ilustrado por Frank Miller. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração aqui pra mostrar pra vocês. É um livro que eu pretendo ler também. Pra depois ver a série. A série da Netflix, né? Lindo, lindo, lindo. E o próximo livro é uma compra recente, que é Drácula. Eu comprei em 2021. Tive uma leitura também. Tem vlog aqui no canal. Vou deixar na descrição. Esse livro foi R$19,90. É edição especial, uma edição linda da Ságio. Olha só. Todo um trabalho gráfico maravilhoso. A edição, assim, tem uma diagramação maravilhosa também. São os diários, né? E isso me prendeu muito durante a leitura. Tem, olha só, todo um cuidado aqui dos manuscritos. Tem várias imagens, ilustrações, os apêndices aqui. O Drácula através dos tempos, né? Nos filmes, nas adaptações. Tem manuscritos originais. Perfeito. E, assim, é um livro maravilhoso. Foi um livro maravilhoso que eu li em outubro do ano passado, de 2022. O próximo é o livro mais antigo que eu tenho aqui. Também foi R$19,90. A capa dura é enorme. Que é American Crime Story. O povo contra O.J. Simpson. Tem adaptação, né? Tem uma série. É da Dark Side. Esse livro é enorme. Ele vem aqui com essa cinta. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. O O.J. aqui. É um jogador de futebol, né? Americano, se não me engano. Eu não li ainda também. Ele foi acusado de cometer um crime. Também é um livro que eu pretendo ler futuramente. O próximo, ele faz parte de uma trilogia. Essa trilogia só tem o primeiro livro, que é a trilogia Ciclo das Trevas. Também foi R$19,90. Deixa eu só guardar aqui. E vou mostrar pra vocês agora, que é esse livro aqui. Ciclo das Trevas. Eu comprei ele, ó. Tem muito tempo. Tem uma trilogia, mas se não me engano, é uma tetralogia agora. Ele veio até com adesivos aqui, ó. Olha só. Darkside também. Calamação, né? E o preço foi bem convidativo na época. Tem que ler, né? Quem sabe no futuro eu traga os outros livros também pra gente ler. E o próximo livro, pra fechar, é um livro que chegou de ficar de graça na Amazon, que é em 1984. Essa edição linda da Antofagica foi o meu primeiro livro. Eu não cheguei a pegar ele de graça. Eu tive que pagar pra tê-lo. Foi R$24,50, que foi o preço, assim, bem bom. É uma edição linda. Garante uma imersão maravilhosa. Tem muitas ilustrações. Sempre tem uma ilustração. Olha aqui. E isso é muito bom na leitura. Eu adoro quando tem esse tipo de interação aqui. Olha só. Ele, né? Você foi do time aí que conseguiu ele de graça. Foi do time que perdeu a promoção. Eu perdi ela. Eu lembro que eu tava arrumando casa enquanto aconteceu o bug. Bug não, né? Na verdade, foi dado de graça. Foram dois livros que estavam sendo dados de graça. E eu perdi. E, além de perder ele, perdi o bug também. Foi naquela época que todo mundo comprou livros de graça. Ou comprou livros com preços excelentes. Mas, tá aqui. Tá lido. É um livro lindo. Valeu a pena esse preço também. E é isso, gente. Com essa pilha aqui, eu encerro o vídeo. Agradeço vocês. Agradeço os meus inscritos. Obrigado a vocês que têm assistido. Que têm acompanhado. A você que tem chegado por aqui. A você que tá aqui a primeira vez. Já convido pra se inscrever no canal. Tem sido muito bom essa troca aqui com vocês. Ah, e lembrando, gente. Se você conhece pessoas que você acredita que vai gostar desse vídeo. Compartilhe com elas. Deixe também meu canal aqui rolando no loop. Tem umas maratonas. Deixa aberto aí, rodando. Pra ajudar esse crescimento do canal. E, assim. Mais uma vez, muito obrigado. Eu fico sempre grato. Oi. Vamos dar tchau. Até mais, gente. Tchau. Tchau.